Pessoal, vamos falar sobre a invasão da igreja em Curitiba, em que o grupo de socialistas do PT invadiu a igreja no meio do culto, xingou os fiéis, disse que eles eram responsáveis por eleger um policial e não sei o que lá, e estavam pedindo justiça pelo Moise, que foi aquele congolês que morreu aqui no Rio, que foi assassinado aqui no Rio. Vamos entender esse assunto porque tá muito estranho esse negócio. Essa notícia foi sugerida por Lopes, Luiz Fabricio e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, é o que eu falo sempre, a gente nunca deve brigar com o nosso oponente quando ele está cometendo um erro. Então eu acho que o PT devia fazer isso mais vezes. Eu aconselho esse vereador a invadir mais igrejas, chamar os católicos de fascistas. Ótimo. Bacana, vai fundo. É isso daí mesmo. É o que eu falo pra vocês. Esse pessoal vive numa bolha tão pequenininha que na visão deles, nos coleguinhas deles ali, eles acham que tá ok, tá tranquilo isso daí. Quando eles não percebem a verdade, que no Brasil, na verdade, a maior parte das pessoas vê com bons olhos o catolicismo, é católica, ou então pelo menos é religiosa e entende da mesma forma como uma profanação esse tipo de coisa. Então, do ponto de vista eleitoral, isso daí é ótimo pra Bolsonaro. Inclusive, eu vou falar um negócio pra vocês. Talvez o grande problema aí seja realmente da estratégia do rapaz, né? Porque ele ganhou muita relevância do ponto de vista político. Para ele, isso foi muito legal. E não tenha dúvida, vai ajudar ele numa próxima eleição, se ele quisesse candidatar a deputado federal, ou alguma coisa do gênero, ou deputado estadual. Por quê? Porque dentro do grupo dele, do eleitorado dele, eles adoraram isso daí, não tenha dúvida. O pessoal do PT amou isso daí, isso mesmo. É um negócio de igreja, é a mesma coisa que fascismo. Vai nessa, é isso daí mesmo. Que eles pensam isso, eles pensam, não tenha dúvida. Então, pra ele é positivo eleitoralmente, mas veja, isso é ruim para a esquerda como um todo, particularmente pra Lula. Então deixa o cara fazer essas merdas assim, que realmente fica lindo isso no final das contas, né? Agora, tem um aspecto por trás disso daí, que eu quero chamar a atenção de vocês, que certamente a gente vai ver isso se desenrolar nos próximos dias aí, tá? Bom, então, o que aconteceu aqui? Eles invadiram a igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Curitiba, no meio da missa, entraram à força no templo, começaram a gritar palavras como racistas e fascistas. Isso, porque o pessoal da igreja é racista e fascista. Pode saber, pode ter certeza disso. E diz que os católicos tinham apoiado um policial que está no poder. Acho que ele tá se referindo a Bolsonaro, é isso? E que os assassinatos de pessoas como Moise Mugeni e Durval Teófilo Filho teriam relações com a conivência de pessoas com fé católica e autoridades fascistas, né? Ou seja, é aquele negócio, né? Os caras estão com o discurso da esquerda de que as mortes foram por racismo estrutural. E isso é uma coisa que tem pegado realmente, né? O promotor do caso já disse que foi racismo estrutural isso daí. Que o cara foi morto por racismo. Eu acho muito curiosa essa colocação, tá? Por quê? Eu não vou dizer se foi ou se não foi, porque eu não tô estudando esses autos aí, eu não vi o que foi o caso exatamente, não entrevistei nenhuma testemunha. Eu parto do princípio que as pessoas que fizeram a investigação fizeram melhor, fizeram bem feita a coisa. Mas me parece muito estranho atribuir isso a racismo. Por quê? Porque a família da vítima disse que ele foi cobrar dinheiro do dono do quiosque que devia dinheiro a ele. O pessoal que acabou matando ele, que acabou assassinando ele, disse que ele tentou roubar o quiosque, tentou roubar dinheiro do quiosque, que ele não tinha nenhuma ligação com o quiosque. Qual dos dois lados tá falando a verdade? Qual tá mentindo? Eu não sei. Como eu disse, eu não tô fazendo a investigação. Mas repara, os dois lados dizem que o problema todo surgiu com desavença acerca de dinheiro. Então como que vão dizer que o assassinato é por questão racial? Inclusive das pessoas que bateram nele, que espancaram ele, muitas eram negras também. Então assim, fica uma coisa meio estranha. Não me parece ser o caso de racismo, não. Não tenho todas as informações, não posso dizer com certeza o que houve, mas não me parece ser este o caso. É lógico, foi um caso absurdo. É o que eu falo sempre. Esse caso do Moise é uma tragédia completa, realmente algo que nunca deveria acontecer, mesmo que, por hipótese, a alegação dos atacantes seja verdadeira, que ele tenha tentado roubar o quiosque, ainda assim seria um absurdo baterem nele até a morte por conta disso. Lembra, o princípio da non-agressão, a ética libertária, diz que a violência defensiva deve ser proporcional. Matar alguém só porque o cara tentou roubar o quiosque não me parece ser uma coisa... Não é proporcional. Certamente não é proporcional. A filmagem mostra claramente que em determinado momento ele já estava no chão, já estava totalmente imobilizado, ele não tinha mais como fazer nada e continuou recebendo chutes e tapas e batidas com bastão, enfim. Foi uma tragédia completa, né? Enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o que esse pessoal do PT está querendo fazer aqui é jogar esse troço para racismo estrutural, dizer que a morte dele foi por racismo, que não teve nenhum outro motivo, nenhuma outra coisa. Mas aí quando a gente sabe que, na verdade, tanto a vítima quanto os acusados estão dizendo que não, que foi desentendimento financeiro. Era questão de dinheiro ali que foi a briga que ocasionou o problema, né? O vereador aqui parece que estão querendo fazer o impeachment dele, eu não acredito que aconteça, tá? Porque no final das contas, por mais que tenha sido absurdo o que ele fez, lembra, para o pessoal da esquerda, isso aqui está lindo e maravilhoso, né? É o que eu falo. Esse é o problema da esquerda. A esquerda não percebe que está numa bolha. Nós, pelo menos, sabemos que estamos numa bolha. A gente controla isso, pesa isso com opiniões em outros lados. Esse pessoal acha que a opinião deles é absoluta. Não, vou entrar na igreja e vou xingar todo mundo de fascista. Vai dar muito certo mesmo. Pois bem, agora, isso é parte dessa estratégia. Eles estão querendo colocar essa coisa como sendo racismo. E por que isso? Por que eles querem colocar a morte do Moise como sendo racismo? Por um motivo muito simples. É uma morte absurda. Todo mundo está vendo que é uma morte absurda, que é algo que realmente é muito ruim. Então, eles querem explorar isso politicamente. Evidentemente, né? Eu já estava até brincando com o pessoal. Falei lá no Diário da Quarentena, que aqui nos jornais aqui do Rio, volta e meia o pessoal fala que, ah, não, o congolês Moise, que morreu espancado próximo ao condomínio do Bolsonaro. Eles têm que dar um jeito de botar o nome do Bolsonaro nessa história para ficar próximo, né? Para dizer, colocar, pelo menos colocar ele na notícia, né? Para colocar na notícia ruim para ver se cola alguma coisa. Esse pessoal realmente é muito engraçado, né? Mas é lógico, a oposição não vai ficar nisso, né? O Renan já está dizendo que a morte do congolês, o discurso pregado por Bolsonaro, o que tem a ver uma coisa com a outra? O cara teve um encontro, um desentendimento financeiro entre ele e o dono do quiosque lá e coisa e tal, e brigaram, e, de novo, eu não estou dizendo, não estou defendendo ninguém aqui, não. Certamente foi um absurdo a morte dele. Agora, dizer que foi racismo isso daí, dizer que teve algum discurso pregado por Bolsonaro nessa história, cara, isso é muita forçação de barra desse povo. O próprio Gilmar Mendes já disse aqui também que liga o assassinato de Moise, a milícia e a invisibilidade do controle armado. Não teve arma. O pessoal bateu com um bastão de madeira. O que arma tem a ver com isso? O que milícia tem a ver com isso? Não era um miliciano, não era nada. Era o pessoal do quiosque que estava lá, que arrumou a confusão. E, de novo, não estou dizendo que não foi um absurdo, foi um absurdo. Mas a ligação que eles estão querendo fazer, que eles estão forçando a barra para fazer, é muito tênue, está ficando muito clara a forçação de barra deles. Evidentemente, eles não têm muita coisa contra Bolsonaro, então tem que sair buscando essas coisas absurdas mesmo. E o próximo passo é o que eu acho o mais perigoso, porque pode ter certeza que tem casca de banana aqui. Olha só. Gilmar Mendes autoriza entrevista à Veja de investigado por morte de Marielle. Então, os caras que estão presos pela morte de Marielle, eles foram os mandantes, eles assassinaram a Marielle e coisa e tal, vão dar uma entrevista para a Veja. O que a Câmara de Execuções Penais tinha proibido isso? Gilmar Mendes disse que tinha que fazer, que tinha que fazer entrevista e coisa e tal. Agora, o que vai acontecer nisso daí? É lógico que a repórter vai jogar um monte de perguntas tentando ligar a coisa a Bolsonaro. Vão jogar um monte de perguntas. E não importa o que os caras responderem, o repórter vai botar na reportagem, na entrevista final editada, um texto que dá a entender que os caras confirmaram que foram mandados por Bolsonaro. Você tem alguma dúvida que isso vai acontecer? É óbvio que isso vai acontecer. Ninguém vai poder falar com os caras para pegar uma outra opinião deles, um outro ponto de vista. Evidente que vão colocar lá que eles vão responder alguma coisa, a repórter vai cortar aquilo da forma certinha para dar a impressão de que vão colocar ele como Bolsonaro tem a ver com a morte de Marielle. Você tem alguma dúvida que isso vai acontecer? Pois é. Enfim, é lógico, o pessoal quer explorar esse tipo de coisa, mas é o que eu falo para vocês. Eu acho que não estão fazendo... Eles estão errando. Então deixa eles errarem nesse sentido. Porque ao contrário do que acontece na sociedade americana, de onde eles estão copiando esse playbook aí, em que há uma segregação racial muito forte, a sociedade brasileira não tem essa segregação racial toda, não. É muita gente misturada aqui. Todo mundo aqui é um grande arco-íris de tons de pele aí, entre branco e negro e amarelo, e um monte de coisa no meio do caminho. É todo mundo misturado aqui no Brasil. Então aqui no Brasil, por mais que eles queiram importar essa temática, porque claramente vocês estão vendo o que eles estão fazendo aqui, estão querendo importar a temática do George Floyd, que foi lá no ano de 2020, que no final do negócio o Trump perdeu, então opa, vamos copiar o playbook, vamos fazer o mesmo playbook. Vão errar redondamente. Estão investindo numa coisa que só está deixando exposto a fragilidade do discurso deles. Eles estão partindo para um discurso que não é o discurso que cola aqui no Brasil. Não tenha dúvida. Eles vão tentar também a parte da corrupção, que isso sim cola, isso sim é uma coisa problemática. Mas enfim, vamos ver quais vão ser os próximos passos disso daí. Eu recomendo ao nosso amigo vereador de Curitiba que continue invadindo igrejas. Muito bom, é isso daí. Faz muito bem para você. E vamos ficar de olho nessa entrevista da Veja. Diz aí como é que você acha que vai ser a manchete dessa entrevista da Veja. Conta aí para a gente nos comentários. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.